Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Tânia Alexandre, você está no canal Minha Terapia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero ter chegado na casa de vocês com muita alegria, com muita paz, com muita saúde. E eu vou mostrar algumas recém-chegadas aqui no meu cantinho, com a identificação. E espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam para novas notificações, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica comigo até o final para vocês não perderem nada. Olha, vale a pena ver. Aqui tem uma novidade que vocês vão gostar de ver, tá bom? Aqui está a Kalanchoe. A Equivéria Nodulosa. Aqui, pessoal, tem a Peperonia Rubela. Olha, ela é vermelhinha no verso das folhinhas dela. Em cima, verdinha. E as folhinhas, diferente da Peperonia Graviolens. Se eu colocar as duas juntas, vai dar uma diferença. Porque a Graviolens, ela é mais compridinha e mais gordinha. E essa daqui aparenta ser mais fininha. Se bem que ela é bem... As folhas são bem suculentinhas. Mas, quando eu comprei essa daqui, eu comprei achando que era a Graviolens. E não era, era a Rubela. Essa Rubela, pessoal, ela é arbustiva e pendente, tá? Ela fica muito linda no vaso. Porque ela fica, conforme ela vai ficando pendente, vai caindo e aparecendo esses vermelhinhos do lado de baixo dela. Muito linda. Muito linda mesmo. Olha. Show de bola. Aqui, pessoal, a Kalanchoi Melote. Ela sai várias mudinhas. Mudinhas. Mudinha. 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 Solta várias mudinhas. Aqui, pessoal, é a Kalanchoi também prolífera. Olha como ela é linda. Se você quiser manter ela pequenininha assim, você pode deixar ela num vasinho pequeno e ir podando ela. Mas, se você não quiser, ela fica grande também. Olha, que caules robustos, né? Mas, ela é linda demais. Ela é a Kalanchoi prolífera. E nós temos a Orbea Decaisiana variação Esperedien. Essa aqui, pessoal, ó. Tem pendente também. Ela dá florzinha aqui. Umas pontinhas. Em todo o caule, né? Ela dá uma florzinha. No momento, a minha não tá florida. Tá? Mas, ela dá uma florzinha. Aqui, pessoal, como todo mundo conhece, a tão popular 11 horas. Mas, não é só 11 horas o nome dela, não. É a Portulaca Gradiflora. 11 horas. Portulaca Grandiflora. Gradiflora. Linda, né? Ela tem lisa assim, tem dobrada. Olha. Muito bonita. E, pessoal, temos a Euphorbia Caputti Medusai. É a cabeça de medusa, tá? Aqui, a mudinha está pequena ainda. Mas, conforme ela for crescendo, ela vai encher tudo isso aqui. Tá bom? O que é que temos, pessoal? A Euphorbia Mili. É a mini coroa de Cristo. Ela não cresce, tá? Ó, ela tem uma folhinha gordinha, igual uma suculenta. A florzinha, olha, perto do meu dedo, como ela é pequenininha. Ela é uma Euphorbia. Ela não cresce. O máximo que ela fica é do tamanho de um bonsai. É a Euphorbia Mili, mini coroa de Cristo. E aqui, pessoal, a Haortia Retusa. É só a Haortia Retusa. É uma suculenta de sombra. Como vocês já devem saber, né? Essas aqui são algumas novas na minha coleção. Adquiri agora e estou passando para vocês o ID correto delas. Ok? E aqui, pessoal, a tão sonhada Peperonia Graviolens. Ó, folhas gordinhas, bem carnudas. O verso dela é vermelhinha, igual a Peperonia Rubela lá. Ó, ali em cima ela é bem verdinha. De folhas compridas e curvadas. É uma suculenta muito linda, pessoal. Tá? E um pouquinho difícil de achar. Ela está um pouco no auge dela agora. Mas, mesmo assim, ela é uma suculenta que está... Assim, não está um livre acesso ainda. Tá? Mas é linda, né? Sonho de consumo realizado. Peperonia Graviolens. E aqui é a Peperonia Tricolor. É uma... Peperonia Tricolor. Também é pendente. Tem essa coloração bonita. A folha dela também é bem... Grossinha. E linda de viver, né, pessoal? Se você gostou, curte, compartilhe e deixe seu like. Que é muito importante para nos manter na plataforma. Tá? Um grande beijo a todos que me acompanharam até aqui. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.